Música Fala pessoal, o que que a gente fala? Marulito e galera, aciram o vídeo Um bug Barra glitch, galera, muito interessante E vamos lá, basicamente é um bug que eu descobri Agora no canal do JP Então o JP é um grande parceiro do canal Vocês podem ver que as vezes ele faz até uns vídeos Aqui pro meu canal, cara, então É um bug barra glitch bem interessante Que é basicamente pra você ver como cair No chão e sem levar dano, cara Então é bem interessante, cara Eu vou criar aqui o mundo no criativo E depois eu passo para a sobrevivência, né Mas o tutorial em si Ele vai ser todo no sobrevivência, beleza Eu vou criar aqui o mundo em qualquer nome mesmo Deixar esse nome aqui bem esquisito, né Que quer dizer Nada, né, mas tudo bem A semente eu vou deixar aqui uma semente comum que eu sempre uso Que é a semente Johan Mas a semente não influencia nada no tutorial Tudo bem, então vamos lá Eu já estou aqui criando o nosso mundo, né Estou aqui na versão 0.14.0 E como é um glitch barra bug, cara Pode ser que nas próximas versões Ele não funcione, né Mas tudo bem E também pode ser que eu não funcione Que eu mesmo não funcione Porque é meio difícil de fazer E eu posso dar até um lag no meu cérebro E não conseguir fazer, tá ligado? Então é uma coisa meio que complicada de fazer Mas que vamos tentar, né Vamos tentar Porque é um glitch bem interessante E que é porque você que está no sobrevivência E não quer perder os itens Nem level de XP, né, cara Então, isso aqui E focado também no level de XP Para tu não perder, né Mas tudo bem Beleza, eu acho que eu já estou em uma altura bem alta, né Já está em um lugar bem alto mesmo E vou sair aqui o nosso mapa E passar ali para o sobrevivência, né Beleza, jogar aqui E pronto, deixa eu deixar aqui no sobrevivência E vou entrar aqui no nosso mapa de novo, né Tudo bem Ah, pronto Já está carregando aqui o mapa de novo, né Vou esperar ele cargar um pouquinho Para não dar nenhum lag E não atrapalhar na minha performance Que já não é muito boa, né, mano Beleza E é o seguinte, galera Para mim, funcionar esse bug Você vai ter que se jogar daqui, né No caso, para você Vamos supor que eu estava com o Full Diamond Estava com a armadura toda cheia de encantamentos E também estava com muito XP Então, eu não quero perder eles morrendo aqui E também não quero perder tempo Quebrando todos esses blocos aqui Para descer lá embaixo, né Então, é basicamente isso Você vai se jogar aqui E depois você vai apertar isso aqui Para você sair do mundo um pouquinho antes De chegar no chão, então É um bug bem complicadinho mesmo, né E como vocês podem ver, galera Ao invés de morrer lá de cima, cara Eu consegui evitar bastante parte do dano, né Uma boa parte do dano E só perdi uns 3, 4 corações Que é uma coisa bem útil E que também é bem legal de fazer Aqui no nosso MCP, né Vou tentar fazer de novo Já que na primeira vez não deu muito certo Mas Já teve vezes que eu testei aqui E eu acabei perdendo Tipo, nenhum coração Um coração Então, é um bug bem funcional mesmo E que ele estava valendo muito a pena fazer, né Mas, galera Não esqueçam de passar no canal do JPP Que foi lá no canal dele que eu encontrei E que vai ajudar demais o canalzinho dele Que está crescendo pra caramba agora E que é muito bom isso mesmo, né Beleza, vamos lá Pronto Agora eu vou pular daqui Então, beleza Mano, se eu acertar isso aqui, velho Vai merecer muito seu like, né Beleza E pronto, saí Acho que vai sair certinho Acho que eu vou perder tipo uns 3 corações Mas 3 corações É melhor do que morrer, né Beleza Perdi 3 corações E acabei nem morrendo, né Mas, galera Basicamente, esse tutorial É um tutorial bem rapidinho pra vocês Mas pra ensinar isso aqui Que eu achei bem interessante E que eu tinha que trazer pro canal aqui pra vocês Pra mostrar pra todo mundo como que funciona E também é isso, cara Não esquece você aqui embaixo Que ele vai ajudar demais o canal Não é mesmo Compartilhe com todos os meus amigos E também se você não é inscrito Não é inscrito, não é inscrito E clica em vídeos todos os dias E é nóis, é nóis É isso Vou falar um abraço E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau